Deus Deus, olhe seus filhos que caminham sem destino Até parece procissão de peregrino Buscando forças pra poder sobreviver Deus, os grandes homens que tem tudo em suas mãos Fez do seu mundo uma horrível escravidão Usam a força com abuso de poder Meu Deus Esqueceram até os seus mandamentos Ignoram todos seus ensinamentos E não se importam com a miséria do seu povo Meu Deus Já perderam por você todo o respeito Eu lhe peço, oh meu Deus, que dê um jeito Mande seu filho Jesus Cristo vir de novo Jesus Quando vier o Senhor venha prevenido Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus Traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a hipocrisia que existe nesta terra Jesus Quando vier o Senhor venha prevenida Pois o Senhor venha prevenido Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus Traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a hipocrisia que existe nesta terra Ao oальной adivinha de Deus Brasileiro O nosso povo tão sofrido Ele deveria de fato A mulher que eu tanto amo na vida Esse instante está tão longe de mim Sua ausência em minha vida me apavora Me deixa num desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus Ai, ai, ai Vamos chorar nossa mágoa Vamos chorar nossa mágoa Oh, meu coração Ai, ai Não dá pra aguentar sem choro Tamanha paixão Oração 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 O golpe que recebemos nos deixou doente Chora 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 Aquele adeus inesperado massacou a gente É impossível ficar sem choro É impossível ficar sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão Dói demais É impossível ficar sem choro e sem queixas É impossível ficar sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Andorinha mensageira Andorinha mensageira Andorinha mensageira Onde ela está Onde ela está Pode ser no fim do mundo Meu amor Dói demais 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 Se ela não voltar, posso morrer de paixão Alguns minutos sem ter você representam horas Horas eternas porque eu olho e não vejo nada Não vejo as flores beirando o lago, não vejo a lua Nem as estrelas que vão sumindo de madrugada Porque você é o sol dormindo na tarde mansa Brisa que beija os meus cabelos num campo aberto Sou passarinho de frio tremendo sem os teus beijos E só me aqueço quando o seu corpo estiver bem perto Horas eternas Eternas horas E eu espero para que venha dar claridade em minha aurora Olhe os ponteiros do meu relógio rodando lento E me alucino com este longo passar das horas Porque será que quanto mais a gente espera Para encontrá-la mais esse instante feliz demora Se eu pudesse prender o tempo quando te encontro Para este tempo ficar sem tempo de caminhar Adormeceria amor em seus braços tão docemente E a convenceria que não existo se não me amar Horas eternas Eternas horas E eu espero para que venha dar claridade em minha aurora Música Gaiteiro Dar o solado da bota, zapateando ao redor da fogueira A chinoca na volta do braço, o gaiteiro não sai do compasso E o pandango vai a noite inteira Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que cai as calças No compasso de um paneirão, que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que cai as calças No compasso de um paneirão, que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade... Veio pela noite as escondidas Forçou a chave do meu coração E entrou como se fosse uma bandida Sem me pedir licença, remexeu Em minhas emoções e sentimentos Roubou o meu amor e quando amanheceu Saiu silenciosa feito o vento Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora Quando é que você vai aparecer? Pra me ver e dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanheceu Mas tudo isso é força de expressão Por que você de mim não roubou nada? Enchei aberto o meu coração Lhe dei o meu amor de madrugada Não consegui vencer esta paixão Por isso estou vivendo este drama Por que não aproveitando Por que não aproveita minha solidão E volta meu amor pra minha cama? Sem você Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora Quando é que você vai aparecer? Pra me ver e dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanhecer Sinto nesta hora o meu coração Totalmente doente Tempo e não consigo tirar da lembrança O amor que foi meu A sua imagem A sua imagem com a uma miragem Não me sai da mente Ela foi embora Mas o meu destino está ligado aos teus Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Nada tem sentido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Tenha dó de mim Tenha dó de mim Sinto a tristeza A invadir minha alma E o meu coração As lágrimas rolam Banhando meu rosto Na dor da saudade Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não mereço Tanto desespero Tanta ingratidão Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Tudo está perdido Nada tem sentido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Tenha dó de mim Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão Me amedronta A saudade invadiu meu coração Tentei me divertar Mas não dei conta Me acostumei demais Aos seus carinhos Até seu cheiro Me faz tanto bem Que é que eu vou fazer Aqui sozinho Se só você me serve Mas ninguém Amor Eu necessito Seu regresso Chorando perdão Lhe peço Por ter brigado Com você Quem noto Tem a dó Tem a piedade Quem me traz felicidade É só você 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 Me acostumei demais Aos seus carinhos Até seu cheiro Até seu cheiro Dando perdão Dando perdão Dando perdão Lhe peço Por ter brigado Com você Com você Desde o dia em que você foi embora Felicidade 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 Nunca mais eu encontrei Desesperado Eu lamento a toda hora Um mar de pranto Um mar de pranto Por você Já derramei Eu já não tenho mais razão Para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Nunca mais eu amarei Nunca mais eu amarei Nunca mais eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu amarei A fria madrugada se consome Passei mais uma noite de plantão Olhando Olhando a toda hora Se não lembrar Não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tire desta marca penitência O quanto eu te amo Sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Se não conseguir achar meu telefone Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu telefone Se não conseguir achar meu telefone Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tire desta marca penitência O quanto eu te amo Sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Se não conseguir achar meu telefone 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 Comenta Meu desejo Que nós soubemos matar Juntos estamos distantes Quente pra nós, esfriou Foram as brigas constantes Mágoas tivemos bastante, o que era a dor se acabou Um de nós tem que ir Não dá mais pra insistir Já foi bom, mas passou Você vai ou eu vou Pode esquecer que eu existo Não vale a pena lembrar Quando não dá não insista Erro é melhor apagar Não quero mais o seu corpo Já não me causa prazer Deito e me viro pro lado Pois nosso sonho quebrado Jamais irá renascer Um de nós tem que ir Não dá mais pra insistir Já foi bom Mas passou Você vai ou eu vou Não dá mais pra insistir Não dá mais pra insistir Eu me considero um rei Rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria Faço tudo o que ela quer O amor de uma princesa É uma coisa que me envolve É uma coisa que me envolve Mas pra dar o que ela quer Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole Ela é a dama do choque Todo mundo já conhece Me perdi o carro do ano Não quero que se abordece Diz que grana é pra gastar E não há quem a controle Pra fazer o gosto dela Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole A parada é muito forte Meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida Eu quero morrer amando Se a vaca pôr pro prédio Não me importa que se atorre Mas pra ter amor assim Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole O velho carreiro Ao parar de carrear Pra sua filha Pra sua filha o comando Ele entregou E aqueles boi E aqueles boi se acostumaram Com a moça De tal maneira que jamais Ele encalhou Podia estar no ramassal Mais perigoso Bastava ela Dar apenas um sinal Pra se ouvir Gemer cocões dentro do barro E os bois tirando o carro Do terrível pantanal Somente a moça A boiada obedecia Sem o seu grito O velho caro não saía Somente a moça A boiada obedecia Sem o seu grito O velho caro não saía Um dia a moça adoeceu E aqueles bois Outro carreiro Não queriam respeitar Era preciso Que ela viesse a janela E desse ordem Pra boiada caminhar Vai maiaco Vai soberano Vem sultão Vai perigoso Até que um dia sem ouvir A voz da moça Puxar o carro lentamente Pela estrada Porque levavam Seu corpo num caixão Qual uma flor de estimação Pra sua última morada Esse mistério Ninguém sabe Se não for A voz da moça Do além Tocando os bons Esse mistério Ninguém sabe Se não for A voz da moça Do além Tocando os bons Naquele dia Tudo se modificou Quanta tristeza Tomou conta do lugar O velho carro O velho carro Que era dela silenciou E a boiada Nunca mais Quis carriar De sentimento Por perder a companheira Foram morrendo A um Pelos burrais Quem somos nós Pra entender Tamanha dor Como cabe tanto amor Nos corações Dos animais Mas Esses mistérios Ninguém sabe Se não for A voz da moça Do além Chamando os bons Efe mistério ninguém sabe Se não for A voz da moça Do além Chamando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for Afasta a moça do além chamando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for Afasta a moça do além chamando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for Afasta a moça do além chamando os bons Ninguém ganha sem perder alguma coisa Pra ganhá-la muitas coisas eu perdi Até mesmo os meus laços de amizade Foi perdendo que teus beijos consegui Eu deixei de ver a aurora despertando Para ver o despertar do teu olhar Eu perdi quase uma vida te esperando Pra ganhar este direito de te amar A vitória é melhor se existe nunca Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Perdi horas pra ganhar em um minuto Todo meu tempo perdido sem te ver Eu perdi noites de sono procurando Um jeitinho de teus beijos merecer Eu perdi outros amores pela vida Pra poder os teus carinhos conquistar É perdendo a luz do dia que se ganha O encanto de uma noite de lua A vitória é melhor se existe luta Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder É perdendo a luz do dia que se ganha É perdendo a luz do dia que se ganha Um rosto alegre Um rosto alegre mas você demonstra dor A maquiagem não consegue disfarçar Mais uma noite que você vendeu amor Amanheceu e você tem que regressar Os seus filhinhos ansiosos te esperam Você os envolve com carinho e muito gelo Já disse a eles que trabalha no hospital Mas na real só cura dor de outro dedo Quando eles dizem para outros amiguinhos A minha mãe é enfermeira no hospital Todas as noites que ela vai salvar as vidas Dos infelizes que se encontram muito mais Ouvindo isso você tem que disfarçar A sua alma mergulha em tormento e dor Pois na verdade é na guarda da avenida Que você entra pra curar dores de amor Quando eles dizem para outros amiguinhos A minha mãe é enfermeira no hospital Todas as noites que ela vai salvar as vidas Dos infelizes que se encontram muito mais Ouvindo isso você tem que disfarçar A sua alma mergulha em tormento e dor Pois na verdade é na guarda da avenida Que você entra pra curar dores de amor Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Quero te pegar de jeito de apertar No peito de mostrar quem sou Quero beijar sua boca e na ânsia louca de fazer amor Mergulhar nos seus abraços Flutuar no espaço na hora de amar Eu estou falando sério e por isso eu quero Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Quero dormir a seu lado Seu corpo grudado bem juntinho ao meu Quero morrer de ciúme Sentindo o perfume do corpinho seu Quero embalar Quero embalar seu sono Sentindo o seu dono O seu despertar Eu estou falando sério e por isso eu quero Que você me dá Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Um abraço apertado, bem apaixonado Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Um abraço apertado, bem apaixonado Cadeira de rodas que sempre acomoda esse corpo metade Cadeira de rodas Você é a vida que ficou perdida Na imensidão Só assim eu prossigo cantando E você me levando entre a multidão Cadeira de rodas 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 Ilumina o nosso astral Fazem 25 anos que nós vivemos assim tão bem Se amar é felicidade, somos felizes como ninguém Se você não quer carinho, eu compreendo e saio de perto Mas depois você resolve, nossos beijos nos envolvem Entre nós tá tudo certo 25 anos de paixão e de amor Nossos beijos tem sabor de uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com a sua Lá no céu o sol e a lua ilumina o nosso astral Essa noite vou quebrar a regra Vai ter quebra, quebra quando eu chegar Meu amor vai decidir agora se ela vai embora ou se vai ficar Se ficar tem que ser do meu jeito e os meus direitos eu vou exigir Afinal eu sou seu marido, é uma injustiça o que faz comigo Do sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá, eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente, é muita tortura, meu bem pra quem ama Me invade um desejo louco, vou tocar seu corpo Diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá, eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente, é muita tortura, meu bem pra quem ama Me invade um desejo louco, vou tocar seu corpo Diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Música 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 Música